Antes de falar assim, sejam bem-vindos a mais um Projetos Insanos. Antes de tudo, hoje o vídeo é especial a ela. Nesse pôr do sol lindo e maravilhoso aqui de Formosa, Goiás. Eu preferi filmar assim, galera, no final da tarde, porque dá pra gente ver os detalhes, os LEDs. E eu já quero agradecer aqui o espaço, vou colocar na descrição do vídeo, esse espaço maravilhoso de eventos aqui, que cedeu o espaço pra gente fazer a produção dela, o vídeo dela, falando tudo sobre ela. Antes de mostrar esse bem-material, porque eu considero um bem-material e a gente tem muitas coisas mais especiais do que um bem-material. A gente tem pessoas, a gente tem sentimentos, a gente tem histórias, a gente tem conquistas, a gente tem lutas. Então são sentimentos graduais que acontecem durante as nossas vidas. E esse vídeo aqui eu quero que você fique até o final, porque isso vai valer a pena. Pra você que tá me assistindo, a nunca desistir de um sonho. A S10, beleza, é uma S10. Mas aonde, o que eu fiz, por onde eu trilhei, por onde eu passei pra estar uma caminhonete dessa aqui? Na minha garagem, na minha casa, nos rolês, onde ela passar, nos eventos pelo Brasil que ela irá, nas turnê, nas tripes. O que eu quero dizer com isso, família? Olha, todos nós temos a história. Essa aqui foi a minha primeira câmera que eu comecei a gravar. Antes dela era o Nokia 00, um celular. Um celular frajuto, que nem filmava direito. Isso há mais ou menos 10 anos atrás. Mas essa aqui foi onde eu comecei. Cara, imagens feias, mas daquele modelo era o que eu tinha, era o que eu tinha que fazer, era o que eu tinha que conquistar. E como essa foi a primeira câmera que eu tive, assim, semi-profissional, digamos assim, foi a que começou tudo, velho. Eu sou muito grato a esse primeiro, um dos primeiros material de filmagem que eu tive. Essa Samsung aqui, que, cara, esse aqui deve ter 10 anos praticamente, que tá guardado. Que eu queria mostrar pra vocês, que a gente começa de baixo. Se fosse pra gente começar já lá no alto, muitas das vezes a gente não valorizava o que a gente conquistou na vida. Depois disso, consegui comprar uma T3i. Eu vou explicar como que eu consegui comprar essa câmera aqui, pra mim começar a fazer os vídeos do canal. Essa câmera eu comprei ela, consegui comprar ela por R$ 1.500. É uma câmera já também semi-profissional, da Canon, muito boa por sinal. Eu já conseguia fazer as minhas filmagens. Porém, as filmagens ficavam tremidas, não tem estabilização nenhuma. Mas era ela que começou todas as histórias que eu gravava o Celtas pelo Brasil. Como que eu cheguei? Eu trouxe aqui, mas acho que eu já perdi. Acho que nem tá aqui mais. Há mais ou menos sete anos atrás, eu vendia chaveirinhos em todos os encontros. Chaveirinho de acrílico por R$ 10. Eu comprava esse chaveirinho, mandava fazer. E vendia esse chaveirinho de R$ 10. Pra galera dos encontros e falava. Galera, compra o meu chaveirinho. Meu sonho é ser um youtuber e eu preciso comprar uma câmera boa. E foi aí onde eu fiz R$ 1.500 em dois meses, vendendo chaveirinho nos eventos. E é onde eu consegui comprar essa câmera aqui. Só que nessa daí, nesses encontros, eu tinha vontade, eu trabalhava em dois empregos. Um era meio AGP, que é agente de portaria dentro do hospital. E eu trabalhava de dia em outro emprego também. Então eu tinha dois empregos pra ter R$ 1.200 no mês. E foi que esse dinheiro, trabalhando dia e noite, fazendo vídeo e tudo. Foi onde eu consegui comprar essa câmera no valor de R$ 2.000. Essa aqui é uma câmera estabilizadora. E assim eu fui subindo, fui subindo. Ainda uso essa câmera, por sinal muito boa mesmo, da Osmo. E aí, eu deixava os celulares tudo pra trás. Cara, eu não tenho condição de comprar o celular. Eu vou comprar a câmera. E no passado dos anos, eu fui trabalhando, fui me dedicando ao canal. E quando eu comecei a tirar R$ 350 do próprio YouTube, foi aonde que eu larguei emprego, larguei tudo. Aí você fala, Flavinho, mas você largou os seus trampos, os seus empregos pra ganhar R$ 350 conto? Sabe por que eu larguei? Porque eu acreditava no meu trampo. Então eu larguei tudo, porque R$ 350 era o valor da pensão do meu filho, mano. Eu já tinha a pensão do meu filho e então eu não ia preso, tá ligado? E era o dinheiro que eu tinha pra pagar. Então o YouTube já tava me pagando isso. Hoje em dia, a gente ganha dinheiro com outras formas. Não só o YouTube. Se a gente fosse depender do YouTube, família, sinceramente, não daria pra viver como eu vivo hoje. Mas, resumindo. Larguei tudo e comecei a trabalhar com o YouTube ganhando apenas R$ 350, aí foi melhorando. Tinha a pensão do meu moleque, eu tava tranquilo. Mas eu fazia um bico ali, outro ali. Mas eu nunca parava de postar vídeo pra vocês. Não sei quem antigamente aqui via eu com a mochilinha nas costas, rasgada. Mal eu tinha um calçado legal pra ir nos eventos, mas eu tava lá, abaixando, filmando, tirando foto dos carros. E certa vez eu tava num encontro, e uma galera que tava ali no meio, olhou pra mim, eu abaixando, pra gravar os carros. Falou, véi, isso aí não tem futuro não, véi. Olha lá, o bicho abaixado, tirando foto com o celularzinho dele. Mas eu acreditava em mim. Teve momentos que eu já quis desistir? Já, mano. Já teve momentos que eu quis desistir. Porém, um dia eu ouvi da minha própria mãe, ou até mesmo do meu pai falando, o que que você tá fazendo? Você tá fazendo videozinho pra internet, mas não era porque minha mãe queria que eu parasse. Minha mãe estava preocupada por eu ter um filho, por tá ficando já maior de idade. Pra quem não sabe, eu tive filho com 17 pra 18 anos, muito novo. Então, família, eu tô contando a minha história porque isso aqui não veio de mão beijada, veio de muito esforço, de muito trabalho. Às vezes as pessoas olham uma caminhonete dessa e falam, cara, é playboy. Ah, tem muito dinheiro. Mano, eu bato no peito e falo, velho. Isso aqui foi noites, madrugadas, dias em claro, noites em claro, trabalhando pra caralho. E quando alguém chega em mim e me critica, fala que eu sou um playboy, que eu sou rico, que eu tenho muito dinheiro. Eu fico tranquilo, eu não fico triste porque eu sei da minha essência, tá ligado? Eu sei de onde eu vim. Eu posso dizer, a favela tá vencendo, tem muito mais pra vocês, mano. Eu quero mostrar em cada vídeo, em cada dedicação, que eu vou conquistar mais coisas e vou mostrar pra você que você também consegue. Esse é um pouco da minha história. Depois de muito tempo, fui trocando de celular, fui trocando de celular, trabalhando muito. E hoje eu tenho um iPhonezão, um dos mais tops do mercado. E a última coisa que eu queria mostrar pra vocês, que eu tinha um sonho de infância. Todo mundo sonha com um carrinho, não é verdade? Todo mundo sonha com um carrinho. Todo mundo sonha em ter um carro massa e a gente começa por onde? Um carrinho de brinquedo. Meu pai e minha mãe não tinham condição, velho. Às vezes, de comprar um presente, mas se esforçavam em comprar um presente pra mim, um carrinho pra eu brincar. Uma parada massa pra eu comprar um lanche na escola. Meu pai trabalhava pra caralho, minha mãe também. E eu nunca, nunca desisti, mano. Porque eu sempre me lembrei que um dia eu quero ajudar meus pais, eu quero ajudar minha mãe. Eu já ajudo, né, mano? Graças a Deus, já ajudo em muita coisa. Vou botar essas coisas no chão aqui, porque daqui a pouco eu vou ligar o som. E por que que eu tô mostrando isso aqui? Isso aqui é um carnê, mano. É um livro, como todo mundo fala, do Celtinha. O primeiro carro que eu tive que fez a história do canal. Só que o Celtinha tá sujo. Então vamos dar... Aquele grau, aquele grau. Vamos dar aquele grau e vamos ver bonitinha a roda, qual é a cor, certo? Velho, digo pra você que é um vermelho muito top e eu vou tentar mostrar pra vocês aí. Dá nem nem pra lavar a caixa de roda ou até mesmo o pneu. Então você levanta ele um pouquinho e fechou. Fechou. Aí. Esse Celta foi parcelado em 60 vezes de R$772,00, se eu não me engano. É isso. Aqui, ó. R$772,00. E no decorrer dos anos eu fui trabalhando, mano, eu consegui de vez pagar esse carro em 5 anos, eu consegui pagar ele em 3, com o meu esforço, com o meu trabalho. Eu posso dizer uma parada com vocês, com muito orgulho de mim, muito orgulho da família que eu tenho hoje. A Michelle, o Artuzinho, meus pais, meus irmãos. Quando o meu filho, o segundo filho chegou, eu tive muito orgulho de mim, que foi uma das coisas que fez eu crescer mais. A chegada do Artuzinho, a Michelle, a chegada do meu filho maior, foi os motivos de eu crescer mais. Ter responsabilidade, casar, virar um pai de família foi a melhor coisa que já existiu na minha vida. E eu acho que hoje eu não teria um carro montado dessa forma, se não fosse a minha mudança e escolha de vida. Eu não teria uma S10 desse jeito que eu sempre sonhei, mano. Uma S10 desse jeito se eu não tivesse tomado certas decisões. Se eu tivesse ficado com muitos amigos que não eram amigos, digamos assim. E hoje ter um carro desse na minha garagem, pra muitos, pode ser pouca coisa, galera que tem grana. Mas, mano, eu sempre fui guerreiro. Tudo que tá aqui foi conquistado na raça. E o que eu digo pra vocês, mano, nunca, nunca desista dos seus sonhos. E passando pro projeto da Grandona, a primeira coisa que eu comprei, mano, que eu fiz na Grandona, comprei as rodas e deixei guardado. Muita gente fala, por que você não colocou 24? Sabe por que eu não coloquei 24, galera? Um jogo de rodas 24 você não encontra por menos de 10 mil. Um jogo massa, um jogo filé. A maioria dos 24 elas são importadas. É um absurdo. Sabe quanto que eu paguei nesse jogo de rodas? 3 mil reais. É isso. Pneu foi a segunda coisa que eu fiz na caminhonete. Comprei os pneus no perfil que eu queria, galera. Que eu queria. 2,65, 35, 22. Sabe por que eu comprei 22 também? Eu fiz vários... Galera, eu fiz várias pesquisas. E a maioria da galera que tem aro 24, a maioria, ou algumas pessoas, não sei se eu posso dizer maioria, mas muitas delas que eu consultei, que eu pesquisei, que eu mandei mensagem, dizem que às vezes o pneu fica vazando. A roda é muito grande. Dependendo da BR que você anda, cara, estraga, amassa a roda. E ali, tá protegido naquele perfil. A roda dá pra rodar pro que eu quero. Eu quero viajar o Brasil. Eu quero conhecer vocês, mano. Eu quero conhecer vocês. E vai ter uma turnê muito legal. Então tá aqui o meu projeto insano, mano. Meu projeto insano. Depois das rodas, o que a gente fez, família? Suspensão A. Quero agradecer o Luizinho da LZO Suspensões. Fez um trampo muito louco aqui. Vou pegar o controle pra mostrar pra vocês. Uma polegada na traseira. É muito alto, família. Muito alto o barulho, velho. Como tá sem ar, tá devagar, mas já dá pra ver. Mas é isso, família. Não tem muito o que falar da grandona. Envelopamento. Da TecWeb, o material. Pra quem quer saber a cor. É Olympic Blue. Essa cor maravilhosa. Inconfundível. Diferente de tudo. Aí muita gente me pergunta. E as partes das portas, Flavinho? Você não vai envelopar? Sim, galera. Vai vir tudo preto. Serviço mata maravilhoso do que a Mentes Filmes fez, família. Que material incrível. Quem olha, pensa que é pintura. Só sabe que não é pintura quando abre as portas. Então o que a gente vai fazer? Vamos matar por dentro tudo de preto. Fazer uma soleira ali bonitinha. E é isso. Tem mais coisa pra fazer na caminhonete, Flavinho? Tem. O projeto não acabou. Tô querendo trocar os bancos, mano. Não os bancos. O couro. Quando eu comprei essa caminhonete, eu achei ela muito frágil. Esse material. Então por isso que eu quero trocar por um couro melhor ou legítimo. Lá no Leandro Capotaria. O que mais foi feito, Flavinho? Os faróis. Vamos ligar os faróis. Colocamos o projetor. Junto com o Angel. E tudo LEDs. O que que tá legalizado na caminhonete? Suspensão roda. É o que tá legalizado. O LED não tá, família. Então, infelizmente, no Brasil não tá ainda legalizando os LEDs. Mas olha que top. Nem escureceu ainda. Mas já dá pra ver alguma coisa. Os LEDs já tão brilhando. Tá anoitecendo, família. E é isso. Vamos falar aqui agora do som, mano. O que que tem de som aqui? São 16 graves de 900 RMS reais da Evoque Audio. Vocês não tem noção o que é esse falante aqui, mano. Toca demais. Demais. Vamos falar de aparelhagem. Daqui a pouco vamos falar de detalhe. Aqui, família. Tem oito Evoques em cada porta de 300 watts RMS lançamentos, mano. Da Evoque Audio também. Por enquanto, estou utilizando os tweeters JBLs. São muito top, muito forte, muito agressivos. Show de bola que você encontra lá na pancadão. Beleza? Vamos falar de módulos e equipamentos sonoros. Estou usando duas de 8500K, 8500 RMS, da Exclusive Amplifielder. Esses amplificadores aqui são top demais, família. Estou usando dois de 5500K para tocar os de 8, né? Das portas e traseirinha, que eu vou mostrar pra vocês lá agora. E eu estou usando duas usinas pra poder, né? Chegar a energia daquele modelão. Então é isso, família. Duas de 8500K para tocar os 16 grave. Estou usando duas de 5500K para tocar os médios. E eu estou usando uma aqui de 2000K que está escondidinha aqui atrás. Também da Exclusive Audio. Vou deixar o contato na descrição do vídeo de todas as empresas. Que vocês podem adquirir esses produtos. E vamos falar também do madeiramento, né? Mas antes, vamos mostrar que tampa maravilhosa que os caras fizeram. Coloquei a minha caricatura, nome da Vistion. A caricatura da grandona. Olha os detalhes que a Vistion fez, mano. Acendendo ali, ó. O retrovisor. O farol do mesmo jeito. Olha que top. E o farol de milha. Olha que espetáculo de arte, mano. Top demais. Vamos lá. Vamos falar aqui da bundinha. São sete tweeters aqui na traseira. E são dez de oito polegadas também. Família, vocês têm noção o tanto que isso aqui grita. É sensacional. É sensacional. Vamos abrir a porta. Vamos botar algumas músicas para vocês escutarem. E, galera, bom sonho aí. Isso aqui é um sonho. E, graças a Deus, Deus abençoou. Vamos botar o trem para tocar agora, que eu acho que é o que vocês mais estão querendo. Não é verdade? Vamos embora fazer a festa. Estou usando um paine para tocar. E tem um processador de áudio aqui. O último que saiu, que é o X6. Não sei se está dando para ver direito. Mas é isso, família. Para cada moleque que só entrou um carro baixo, uma nave louca, o importante é não desistir, tá ligado? Que uma hora vai chegar. Eu sou Matheus Fernandes. E essa é... S10 Grandona. O FANAURRA, um projeto novo. Flavinho CH. FANAURRA, um projeto novo. Ontem hackeado, sempre abençoado. Não tenta contra que o destino tá traçado. Ontem hackeado, sempre abençoado. Quero ver a galera, desfilar de suspear nas 22. O preço que eu pago, ninguém sabe quanto faz. Estarão na praça, sativa pela telapônia. O retorno e derrubar, só que já levantei de novo. Quero ver a galera, desfilar de suspear nas 22. O preço que eu pago, ninguém sabe quanto faz. Quiseram me atrasar, só que favela tem apoio. Então me derrubar, só que já levantei de novo. Eu soltei sempre pra vencer, pois fui escolhido, Deus me abençoou. O preço de um sonho sonhado é alto, ninguém dá valor. Eu vi, muitos falaram, desiste, muitos falou, sai daí. Muitos falou que é o fim, não pra mim. E aí? Eu esqueci, sorri, lembrei de tudo de bom. Minha família, meu dom e tudo que me faz bem. E hoje eu sou muito feliz por fazer isso, irmão. S10, credorinha. Quero ver a galera, desfilar de suspear nas 22. O preço que eu pago, ninguém sabe quanto faz. Quiseram me atrasar, só que favela tem apoio. Tentou me derrubar, só que já levantei de novo. Quero ver a galera, desfilar de suspear nas 22. O preço que eu pago, ninguém sabe quanto faz. Quiseram me atrasar, só que favela tem apoio. Tentou me derrubar, só que já levantei de novo. Levantei de novo. De novo. Matheus Fernandes. Flávio C.H. Agora é hora de começar a sugerir a quem se convidaram de você. Que duvidaram de mim, que estão duvidando da galera que estão assistindo e ouvindo essa música. Não importa o que você decidiu, o que importa é o que te faz feliz. Você nunca será velho demais para sonhar um novo sonho. Porque quando você pensar em se mexer, lembra-se porque você começou. Galera, anoitecendo já. Foi esse pôr do sol maravilhoso. A música já diz tudo, né? No finalzinho eu falo que muitas vezes a gente pensa em desistir, porém é o seguinte. Lembra por que você começou, velho. Qual era o destino daquilo, o que você queria para a sua vida. Não desiste não, mano. Eu sou prova que a gente quer, o que a gente pode fazer, o que você tem que fazer. Se você fazer certinho e pelo caminho certo, você consegue, mano. É uma caminhonete, é um bem material, mas isso é um sonho, mano. E eu sei que você também tem um sonho e você vai conseguir também. Depende das suas pernas, depende da sua força de vontade. Levanta todo dia e fala, Deus, pede direção que você vai conseguir, meu irmão. Tá aqui, vou botar mais uma música para vocês curtirem, uma música diferente. E é nóis. Cara, sem palavras, só curte aí o caminhonete tocando. Tamo junto, até o final do vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tamo junto com os rolezão dela aí, disparando alarme, a gente na rua fazendo uma brincadeirazinha aí. Tamo junto, valeu e misturado. Obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Não adianta encostar, porque ele tá cebado. No quebra-mola, brother, vou passar de lado. Eu tiro a onda, não precisa nem correr. As lindas ligam nós e me chamam pro robô. Não adianta encostar, porque ele tá cebado. No quebra-mola, brother, vou passar de lado. Eu tiro a onda, não precisa nem correr. Mas lindas ligam nós e me chamam pro robô. Mas lindas ligam nós e me chamam pro robô. Se der um jogo, ouça o The Game Papatinho, cadeirinha Que se vê por aqui Entendou, que eu tenho Juliás se separou Chama o bebê aqui O pai tá on Flavinho CH voltou Veio a tona Andando de comboio low Na grandona Sonho realizado S10 Uau Aro 22 É 10 Suspensão, a arroba da cena é fatal E fui pequeno tipo